Olha só pessoal, aqui a gente quebrou uma bancada que tinha, uma bancada em torno de um metro e trinta, quase um metro e meio de altura, e a gente rebaixou e deixou ela com 90 centímetros, 93 aproximadamente. E olha só o sistema de escora, bem simples pessoal, o pé da escora, é bem prático, tem a parte da teoria, já está em nosso canal, a teoria dessa cozinha aqui, essa cozinha é a parte 1. Em breve vou estar postando a parte 2, o acabamento com o revestimento, olha só, muito simples pessoal, isso aí, tanto para montar, quanto para desmontar, simples demais, porque o concreto depois que ele seca, ele fica totalmente solto, e aí é muito simples, tirou, já pronto, não tem nada de dor de cabeça, somente 3 centímetros as lajes, tem a parte de teoria, qual ferragem que eu uso, como é que eu faço, e é muito rápido pessoal, só quem tem um armário desse em concreto em casa, sabe que é muito prático, você pode lavar tudo, muito simples mesmo, a bancada vai vir aqui, ela vem aqui e faz isso daqui, o sistema em L, a gente vai estar finalizando ela esses dias, e olha como ficou legal pessoal, bancada, com armário em concreto, olha o armário, como ficou legal, prateleira bem slim, super resistente, quando colocar o vidro pessoal, ele esconde tudo isso daí, o vidro vai esconder todas essas prateleiras, essa parede mais grossa, o vidro esconde tudo, porque o vidro pega na base, debaixo e na bancada, então vai ficar muito top, pessoal, você que gosta do nosso trabalho, tem muita cozinha planejada, com armário em concreto, essa cozinha aqui tem a parte de teoria também, é só seguir nós, e tem todo aí pessoal, o vídeo completo dessa cozinha aqui, até nessa parte aqui, e paixão!